Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Graças a Deus, é isso mesmo. Espírito Santo, vinde. Vinde incendiar as nossas almas. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, Brasil. Brasil, porque aqui no Rincão somos poucos, mas uma multidão de irmãos nos acompanham, graças a Deus, através da TV Canção Nova. Graças a Deus e graças a muitos irmãos que compreenderam que é preciso anunciar o Evangelho e que a TV Canção Nova é um meio eficaz de evangelização. E por isso, todos os meses enviam a sua contribuição para manter essa televisão no ar. graças a vocês também, eu vou falar nesta manhã e milhões de pessoas no Brasil inteiro vão poder acompanhar estando em casa. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem realizado na vida de tantos através de cada um de nós. Hoje é um dia muito especial. Muito, mas muito mesmo. Porque hoje é o dia dos pais. Um dia para celebrar mesmo. Um dia para os filhos que estão longe voltarem para casa para estar com seu pai. Nem que seja para passar só o dia dos pais. Mas é um dia para celebrarmos com alegria. Aquele que nos comunicou a vida. Eu não tinha vida. Eu não existia. Eu era um nada. Aí um dia papai e mamãe se uniram. E estou eu aqui falando com vocês? Que coisa maravilhosa. Vocês também não existiam? Não existiam. Só no coração de Deus. Porque no coração de Deus nós sempre existimos. Mas um dia seu papai e sua mamãe se uniram. E olha aí você. Que bênção. Que coisa linda. Mas não é mesmo? Que coisa linda é a vida. Que coisa linda é poder viver e estar vivo. Que coisa linda é poder ser alcançado pelo sangue preciosíssimo de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Isso só é possível porque um dia papai e mamãe se uniram. Se faltasse o papai eu não viria ao mundo. Se faltasse a mamãe também não viria. No dia das mães podemos celebrar o dia das mães. Mãe e pai. E no dia dos pais podemos celebrar o dia dos pães. Pai e mães. Porque de fato um não existe sem o outro. Não existe pai sem mãe e não existe mãe sem um pai. E essa é a grande graça de Deus para conosco. Deus quis nos chamar nos convidar para cooperarmos com a obra da criação. E assim quando o homem e a mulher se unem cria-se uma nova vida. Feche seus olhos só por um instantinho e diga assim obrigado papai. Fica com os olhos fechados aí e diga obrigado meu pai. onde quer que o senhor esteja hoje vivo ou já na eternidade obrigado meu pai por me comunicar o dom da vida o dom precioso da vida. E graças a você papai hoje eu também sou papai e já comuniquei o dom da vida a cinco filhos. então eu só posso agradecer obrigado papai e obrigado papai do céu que lá no princípio de tudo do nada nos deu a vida. A ti seja o louvor ó Deus Pai Todo-Poderoso a ti seja a honra e seja a glória pelos séculos dos séculos Amém Graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém o tema do nosso encontro é o pai sabe das nossas reais necessidades assinado Monsenhor Jonas o pai sabe das nossas reais necessidades ué por que reais porque existem necessidades irreais que são caprichos e olha nós somos especialistas em capricho em querer coisas que nós não precisamos e ficar atazanando a vida de Deus por coisas que nós não precisamos só que Deus conhece e sabe qual é a sua real necessidade o que você realmente precisa por isso quando você pedir a Deus você pode pedir e depois dizer assim senhor mas não faça a minha vontade faça a tua vontade porque sempre a vontade do pai a vontade de Deus será o melhor para nós por que? porque ele conhece as nossas reais necessidades nós não conhecemos mas ele conhece as vezes nós pedimos uma coisa que lá na frente vai ser prejudicial para nós mas Deus sabendo estando no ontem no hoje e no amanhã ele é onipresente ele sabe o que é bom para nós diga comigo Deus que é pai sabe o que é bom para mim Deus conhece as nossas reais necessidades por isso irmãos quando rezarmos quando for pedir peça com fé confiante em Deus confiante em Deus que é pai mas peça acreditando que uma vez que Deus conhece as nossas necessidades que ele faça tão somente a sua vontade porque felicidade verdadeira é querer o que Deus faz e fazer o que Deus quer diga comigo querer o que Deus faz e fazer o que Deus quer querer o que o pai faz o pai dos misericórdias o pai do céu querer o que ele faz desejar o que ele faz e fazer o que ele quer fazer a vontade de Deus e outras palavras obedecer todos nós temos uma palavra que algum dia da vida da gente tocou na gente tocou de um modo diferente não sei se você tem essa palavra um versículo que tocou de um modo diferente na sua vida eu tenho eu me lembro como se fosse hoje eu tinha uns oito anos de idade e eu estava uns nove anos quase dez anos de idade e eu estava indo levar café no frigorífico porque o meu pai trabalhava no frigorífico e às sete da manhã era a hora do café e eu mamãe fazia o café colocava numa garrafinha de vidro assim e eu toda manhã ia levar o café para o meu pai um certo dia eu estava indo levar café para o meu pai e encontrei um folhetinho no chão muito colorido e me chamou a atenção com cores bem vivas bem bonitas e eu achei aquele folhetinho bonito tomei o folhetinho na mão e logo fui ler o que estava escrito nele tinha uma imagem de Jesus assim sobre as águas e eu fiquei encantado com aquela imagem e disse vamos ver o que está escrito aqui abri o folhetinho e a passagem que estava lá era evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos de 19 a 33 eu li toda aquela passagem mas num dado momento tinha uma frase que saltou daquele folhetinho e grudou na minha cara assim e dizia assim buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será dado por acréscimo veja buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será dado por acréscimo essa foi a palavra de ouro para mim da minha vida talvez meu irmão enquanto eu estiver pregando aqui em algum momento enquanto eu estiver falando ou lendo a palavra Deus vai falar uma palavra chave para você palavra chave é aquela que abre presta atenção você que está me assistindo pela TV vocês que estão me ouvindo onde quer que estejam porque Deus é assim ele usa de situações inusitadas como que eu ia imaginar que aquele folhetinho no chão que alguém deixou cair seria uma palavra traria uma palavra chave para a minha vida por isso a gente tem que estar atento ao que vivemos na igreja nos encontros na celebração da missa porque as vezes Deus fala e a gente na dispersão disperso não percebe a palavra chave só que Deus insiste e vai falando e fala outras vezes outras vezes só que você vai perdendo tempo quando não capta essa palavra Deus insiste Deus não vai cansar Deus vai continuar falando mas quanto mais você demora para perceber o que Deus está falando você acaba deixando de usufruir das bênçãos que ele tinha para a sua vida então fica atento o ouvido do coração fica atento para o que Deus está falando dou graças a Deus todos os dias porque naquele dia pela misericórdia de Deus eu fiquei atento naquele momento e a palavra de Deus veio a mim existe uma canção que canta essa palavra vamos cantar essa canção buscar primeiro o reino de Deus buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado aleluia mais uma vez buscai buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado aleluia aleluia por que não só de pão o homem viverá mas de toda palavra que procede da boca de Deus aleluia aleluia se vos perseguem por causa de mim não esqueçais o porquê não é o servo maior que o Senhor aleluia aleluia quer quer comais quer bebais quer façais qualquer coisa tudo fazei para a glória de Deus aleluia aleluia só vocês baixinho buscai pode ser melhor pode ser melhor pode ser melhor e tudo mais o será aleluia 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 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça porque ele o pai sabe das nossas reais necessidades se buscamos a ele se buscamos o pai se buscamos a face de Deus com ele vem todas as coisas que precisamos então o mundo está habituado a buscar as coisas nós queremos coisas muitas coisas queremos as coisas que Deus fez as coisas boas que Deus fez e faz só que isso é uma tolice buscar e a Deus das coisas e não as coisas de Deus buscar e a Deus porque Deus traz todas as coisas consigo e ele renova todas as coisas todos os dias eis que faço novas todas as coisas as coisas que recebemos as coisas que compramos que adquirimos compramos hoje amanhã já envelheceu já não é mais novo compra um carrão né um camaro amarelo chega na loja e compra um camaro amarelo zerinho tira da loja no dia seguinte ele vale 30% menos do que do que valia na loja porque ele já é passado as coisas se perdem as coisas se envelhecem mas Deus Deus não ele é o mesmo de ontem de hoje o será para sempre buscai o rosto a face do pai tirai o olho das mãos do pai que dá o tempo todo mas olhai para os seus olhos as vezes a gente nos comportamos nós nos comportamos assim também com o nosso pai terreno a gente sempre vai ao pai interessado em algo que ele pode nos dar e esquecemos de adquirir o pai que está ali e abraçá-lo e beijá-lo e desfrutar da sua presença tão amorosa tão preciosa buscai a face do pai buscai em primeiro lugar o reino de Deus é isso buscai a Deus primeiro antes de tudo porque se você se encontrar com o pai se você se encontrar com Deus você tem todas as outras realidades acrescentadas é o que está dizendo a palavra esta palavra do evangelho de São Mateus já no versículo 25 vai dizer assim portanto eis que vos digo não vos preocupeis com por vossa vida pelo que comereis nem pelo vosso corpo pelo que vestireis a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que a veste olhar e as aves do céu não semeiam nem ceifam nem guardam nos celeiros mas o vosso pai celeste o vosso pai celeste nós temos um pai celeste o vosso pai celeste as alimenta olhai para as aves do céu elas não guardam nos celeiros não colhem não plantam também mas voam felizes pelo céu aí a fora porque sabem que podem confiar no pai celeste e aí então a palavra de Deus pergunta se o pai do céu alimenta as aves cuida das plantas dos lírios dos campos não cuidará de você será que ele vai cuidar dos pássaros das pombinhas olha lá a pombinha voando lá e dos lírios dos campos e vai deixar de cuidar de você de mim que sou filho as aves são aves são criaturas as plantas as plantas são criaturas mas nós não nós somos filhos filhos de Deus filhos feitos no filho porque foi Jesus por Jesus pelo seu Espírito Santo diz o Gálatas a prova a carta aos Gálatas carta de São Paulo aos Gálatas a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu filho que clama em vós Abba Pai em Cristo pelo Espírito Santo nós somos filhos de Deus os passarinhos não as plantas não são criaturas lindas maravilhosas mas não são filhos mas nós homens fomos feitos filhos pelo Espírito Santo de Jesus porque o Pai comunicou a nós esse Espírito Santo mas eu não aprendi isso sozinho não eu aprendi com o Pai eu tenho referência nesse mundo de dois pais um Pai o meu Pai biológico o José Eugênio da Silva o Zé Grilo tinha o apelido Zé Grilo esse é o meu Pai biológico mas eu tenho um Pai espiritual se chama Jonas Abib e foi com ele que eu aprendi essas coisas se eu me tornei homem gente pela presença do meu Pai fisiológico eu me descobri filho de Deus através do meu Pai espiritual Pai Jonas Abib e foi ele que me comunicou essa vida espiritual que hoje eu vivo eu não conhecia eu não sabia nada mas aí ele me trouxe essa novidade você é filho de Deus Eugênio você foi comprado a preço de sangue na cruz Deus lhe comunicou o Espírito Santo por Jesus Cristo e você agora é filho de Deus e você agora é filho de Deus e aí que está a novidade você não precisa viver mais como vivia antes você pode agora adquirir uma nova vida pelo Espírito Santo e baseado na palavra eu disse eu quero isso pra mim padre e assim nós fizemos uma caminhada juntos e seguimos fazendo e é maravilhoso mas eu me lembro das delicadezas delicadezas de Deus viu Nelsinho delicadezas de Deus esta palavra buscar em primeiro lugar o reino de Deus que eu adquiri naquele dia lá quando eu fui levar o café pro meu pai anos depois eu me vi diante do Monsenhor Jonas que era o Padre Jonas nosso Padre Jonas e eu tinha estudado no Senai feito aquele curso de torneiro mecânico e depois aprimorei e ainda fez ajustador mecânico porque eu queria trabalhar ajudar a minha mãe ganhar muito dinheiro pra arrumar a casa da minha mãe porque quando chovia em casa nós escondíamos a chuva lá no quintal porque chovia mais dentro de casa do que fora então a gente escondia lá fora eu sonhava um dia arrumar o telhado da minha mãe e eu estudei muito estudava de noite trabalhava o dia inteiro e a noite ia pra escola e ficava quatro horas lá no Senai estudando porque eu queria adquirir uma profissão e ajudar a minha mãe ok estudei dois anos me formei e quando eu recebi um convite pra trabalhar Nelsinho trabalhou lá sabe o que é na Yoshi Maxon aqui na FNV na época era Fábrica Nacional de Vagões eu agora um profissional na mesma semana o Padre Jonas me chama pra conversar eu ainda não o conhecia eu não tinha ainda intimidade com ele mas precisavam de uma pessoa pra ajudar aqui no Davi no departamento de audiovisuais e a Ana Rita que era coordenadora do Davi na época ela era muito amiga minha era o Murilo e disseram pro Padre que tinha um neguinho lá em Cruzeiro que talvez pudesse vir e eu tava procurando emprego fazia muito tempo um melhor emprego porque eu era passador de roupa eu passava roupa na tinturaria meu Deus pensa no negócio quente que não era esse ferrinho que nós temos em casa não era um ferro de seis quilos e muito quente o braço da gente cozinhava e eu sonhava em deixar aquilo porque era muito duro e eles então falaram pro Padre Jonas que tinha eu o Padre Jonas falou com o Eto e me chamaram pra acabar entrevista só que na mesma semana eu recebi um convite pra trabalhar então na fábrica ai meu Deus meu coração ficou e agora pra onde vou o que que eu faço eu ainda não sabia confiar em Deus eu teria que aprender eu ainda não tinha adquirido a confiança em Deus eu teria que aprender e alguém teria que me ensinar e alguém que confiava e sabia confiar eu encontrei essa pessoa o meu pai espiritual o Monsenhor Jonas Habib ele já estava muitos anos à minha frente na confiança em Deus conversando com ele então eu contei pra ele a história eu disse padre eu estudei tantos anos pra ajudar a minha mãe querendo justificar ele disse sei meu filho e eu disse pra ele e eu recebi uma proposta lá e eu vou começar trabalhando ganhando quatro salários o padre o padre olhou pra mim e disse ele disse sim meu filho mas nós na canção nova todos os que trabalham aqui só ganham um salário é o mínimo e é isso que eu posso pagar pra você eu não posso te garantir nada não posso te dar as garantias que essa fábrica iria te dar mas uma coisa eu posso te garantir a palavra de Deus é fiel e a palavra de Deus disse ele diz o seguinte atentem pra isso buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será dado por acréscimo meus irmãos as escamas caíram dos meus olhos assim e eu disse meu Deus é aquele mesmo versículo de tantos anos atrás era a palavra-chave da minha vida que o padre Jonas achou como se acha um fio de ouro no meio de um maranhado de coisa e ele puxou com a sabedoria que Deus lhe deu ele puxou esse fio e me trouxe e me trouxe pra Deus pra vida tendo estudado tendo me preparado podendo ganhar muito mais voltei pra casa disse pra minha mãe mãe sabendo que ela era a maior interessada que eu trabalhasse e pudesse ajudá-la eu disse mãe aconteceu isso contei a história pra ela embora eu tenha estudado tanto o padre Jonas me fez um convite pra trabalhar na canção nova e eu quero trabalhar e pra minha surpresa eu disse pra ela mãe o que que eu faço? ela leu pra mim e disse filho é você que tem que decidir a única coisa que eu posso te dizer agora é que pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada era tudo que eu precisava ouvir era tudo que eu precisava ouvir a confirmação da minha mãe e quando ela disse isso somado a palavra de Deus que veio pela boca do padre Jonas eu disse não tenho dúvida vou entregar a minha vida na missão vejam irmãos nem exerci nem exerci a profissão pra qual eu estudei não cheguei a ser torneiro mecânico nunca fiz um torno nunca torneei uma peça não ajustei uma peça de metal porque Deus pela boca de um profeta pela boca de um pai de um pai que confiou em Deus e que confia em Deus me chamou me resgatou me trouxe pra si e ao invés de eu ajustar peças de metal Deus quis me fazer um ajustador de almas de pessoas pelo anúncio da palavra não porque eu sou mas porque a palavra de Deus é e quando eu anuncio a palavra de Deus ela é capaz de tocar o coração das pessoas e mudar os corações das pessoas porque Deus me ama com amor apaixonado o padre Jonas me convenceu disso de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu filho único para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e ele bem usa dizer no lugar do mundo você coloca o seu nome de tal modo Deus amou você Eugênio Deus amou você Nelsinho Deus amou você Catarina Márcia Deus amou você aí fica pessoal e ele te deu seu filho e entregou seu filho em seu lugar para que você viva a vida do seu filho na eternidade Deus enviou Jesus que morreu a nossa morte para nós vivermos a vida eterna que só Jesus pode dar e isso é maravilhoso nós temos nossos olhos muito voltados quase todo o tempo para Jesus que nos é mais próximo e às vezes muitas vezes nos esquecemos do pai o pai a quem Jesus se referia dizendo pai eis-me aqui eis-me aqui ó Deus eis-me aqui ó pai para fazer a sua vontade muitas vezes irmãos nós não damos o valor devido ao pai ao pai do céu e ao pai da terra mas sempre há tempo hoje é o dia hoje é o dia de você erguer os olhos para os céus e dizer pai santo pai amado como Jesus fez tantas vezes obrigado obrigado pelo dom da vida obrigado por tudo que sou por tudo que realizo obrigado pela minha família pela minha esposa pelos meus filhos obrigado pela minha história vivida até aqui mas obrigado ainda mais pela história que ainda vou viver que será muito melhor do que eu vivi até aqui porque Deus é capaz se buscamos a sua face se buscamos o reino de Deus em primeiro lugar Deus é capaz de fazer coisas esplêndidas espetaculares mas se ele não fizer continua sendo Deus continua sendo o pai ele é o nosso pai Deus pode fazer Deus tudo pode mas se ele não fizer com certeza foi para o nosso melhor bem porque Deus o pai sabe das nossas reais necessidades diga comigo o pai sabe conhece as nossas reais necessidades você conhece suas reais necessidades conhece conhece nada o pai conhece por isso faça como eu depois que eu descobri pela palavra de Deus que me foi anunciada por ver a confiança do padre Jonas em Deus o testemunho depois que eu tive convicção de que sim aqui é meu lugar como diz a canção ah eu soltei o corpo deixei cair as resistências e disse senhor pra onde mandar eu irei diz a canção me leva e Deus nos leva por caminhos misteriosos nos leva a experimentar coisas lindas nos forja também no sofrimento porque o pai não nos poupa dos sofrimentos mas o da força para suportá-lo porque nós somos forjados nós somos muitas vezes forjados de sofrimento quantas vezes você chorou e quantas vezes ainda você vai chorar vocês não tem ideia de quantas vezes eu chorei chorei de dar dó e quantas vezes eu ainda vou chorar chorar por causa dos sofrimentos sim mas isso não me diminuiu em nada mas me fez ainda mais resiliente me fez ainda mais forte por que? porque uma coisa é sofrer por sofrer outra coisa é sofrer em Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus buscar e a justiça de Deus e o resto que é resto virá por acréscimo se realmente você precisar diga comigo Senhor Jesus dá-me o que tu queres e se não quiser dar eu aceito eu digo muito obrigado Pai Santo diga comigo Pai das misericórdias dá-me o que quiseres e se não quiseres dar eu já tenho tudo eu tenho a ti tu és o meu grande tesouro o meu maior tesouro e eu quero mais de ti eu quero mais de ti meu Pai eu quero mais de ti meu Deus eu dispenso as coisas diga mais forte eu dispenso as coisas para ficar contigo quero mais de ti meu Pai quero mais de ti meu Deus vem Espírito Santo 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 essa também é uma outra realidade tão maravilhosa que o Padre Jonas nos ensinou a todos da Canção Nova e do Brasil inteiro vem Espírito Santo Espírito Santo Ele nos ensinou a suplicar e a pedir vem Espírito Santo e eu termino justamente dizendo isso que o Espírito Santo de Deus que move todas as coisas que é Deus presente em nós nos convença nos convença no fundo do coração que podemos ser melhores melhores pais melhores filhos melhores irmãos que o Espírito Santo de Deus nos convença que podemos deixar cair as picuinhas as pesteiras que nos dividem que nos separam para abraçarmos aquilo que é precioso que a nossa amizade o amor familiar já diz um ditado ame e faça tudo o que quiseres ame como Jesus amou e faça tudo o que quiseres buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado aleluia aleluia louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém grande Elias amém Eugênio muito obrigado feliz dia dos pais para o Senhor sou teu fã viu meu irmão bom dia povo santo eu acho que você já me conhece mas a gente por educação tem que se apresentar não é verdade sou Elias Júnior missionário da Canção Nova já quase oito anos celibatário pelo reino dos céus há quase três anos vocês sabem o que é celibatário quem não sabe levanta a mão sete pessoas não sabem então celibatário vamos dizer assim para explicar resumidamente é um irmão aquele que decide servir unicamente ao Senhor eu não vou me casar eu vou dedicar todo o meu tempo a evangelização cem por cento fácil né de entender de viver não é tão fácil não mas Deus dá graça mas então gente o pai sabe as nossas reais necessidades realmente ele sabe mas a gente não sabe e a gente fica buscando muitas vezes as nossas reais necessidades em lugares que a gente não encontra a gente não não busca a Deus pode fazer isso às vezes a gente não 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 busca em Deus né eu já começo dizendo que a nossa real necessidade está na vontade de Deus cem por cento aí você não erra aí a gente não erra se a gente encontrar a vontade de Deus nas nossas orações a gente falar Senhor eu quero a sua vontade a gente não erra na nossa real necessidade e eu tenho que hoje falar primeiro desses três pais primeiro Deus pai que me deu a vida que criou pensou em mim sonhou comigo depois o meu pai Senhor Elias Torquete que está acompanhando agora que me deu a vida que me deu Deus me deu a minha fé juntamente com a mãezinha Maura que está acompanhando também e depois Monsenhor Jonas que me deu a graça de seguir minha vocação onde eu sou muito muito feliz e realizado e eu tenho a graça hoje de poder acompanhar mais de perto o padre Jonas e realmente ele é esse homem de Deus esse pai que conhece que entende o filho que dá o tempo para o filho voltar para Deus e eu vivo essa experiência com ele mas como eu estava dizendo como a gente não sabe para a nossa real necessidade e até a gente entender que está na vontade de Deus a gente se desvia não é verdade? tenho certeza que você também tem a sua história eu me desviei quando eu era mais jovenzinho tinha aí os 16 anos eu já comecei a a buscar a bebedeira a farra e no primeiro momento fazia escondido depois minha família começou a saber e aí eu falei já que já estão sabendo mesmo agora eu vou de cabeça e fui entrando na bebedeira e eu chegava realmente em casa muito ruim e eu chegava minha mãe eu chegava de madrugada minha mãe sempre me esperando ali um texto na mão e aquele jeito que talvez você que é a mãe esteja vivendo ou já viveu você que está acompanhando em casa também de repente tem alguém vivendo o vício dual que é algo terrível né porque minha família é uma família católica muito religiosa e eu aprendi os valores aprendi aquilo que era bom aquilo que fazia bem o que fazia mal só que eu não sei porquê mas eu queria experimentar tudo que a vida podia me dar eu queria experimentar eu tentava sabia que não era mas era difícil dizer não para o negócio e minha mãe rezando minha mãe sempre foi uma mulher de oração no primeiro momento ela brigava comigo meu pai ficava bravo ficava uns três dias assim bravo e aí eu eu continuava né não adiantava mesmo a braveza deles não resolvia não eu continuava fazendo farra mas eu rezava também né eu falava Senhor eu não queria viver isso aqui mas eu não consigo eu falo não hoje daqui a pouco telefone toca os amigos ligando eu estou indo de novo eu não queria mas eu não consigo dizer não e assim eu fui seguindo eu era assim pé na igreja e pé no mundo eu tocava num grupo de jovens lá às vezes eu chegava até bebo para tocar lá os rapazes falavam não Eli hoje você não tem como tocar não ele falava Juninho hoje você não tem como tocar não Juninho vai descansar isso aí nem sei se minha mãe sabe dessas coisas vai saber hoje e eu me lembro que eu andava com um frasquinho assim com água benta dentro que eu gostava das coisas de Deus mas também gostava do mundo eu andava com um frasquinho de água benta eu cheguei em casa bebo bebo e eu sentei na garagem assim de água a luz acendeu eu falei nossa senhora o que aconteceu aqui eu olhei e não vi ninguém a luz acendeu sozinha aquilo eu arrepiai inteirinho eu falei diabo está aqui eu peguei a água benta comecei a jogar água benta sai de mãos estou de medo mesmo gente e jogava água benta para aquela garagem tudinha e a luz apagou foi pronto está aqui mesmo então acontecia muito dessas coisas no outro dia eu fiquei sabendo que meu pai botou um relêzinho que anda sabe o que você chega ela acende depois você sai ela apaga então mas enfim cada aventura né hoje dou risada mas na época eu chegava em casa às vezes um mitano minha mãe ela limpar e eu ponhava uma música ela bem alta lá e ficava ouvindo a música de Deus porque eu queria que aquilo entrasse em mim e me transformasse sabe e e fui passando o tempo desse jeito aí aí minha mãe também fazendo as suas orações ela tinha uma aliança muito bonita e não lembro que pedra que era mas uma pedra preciosa que tinha nessa aliança e ela falou assim para Deus senhor é esse eu amo meu filho e eu não quero vê-lo desse jeito então eu eu vou dar essa aliança aqui para o pai das misericórdias que foi na época da construção do santuário onde começou eu pedi o ouro né vocês lembram então de repente até vocês mandou né alguma coisinha e e ela falou eu te entrego eu vou dar essa aqui aliança um sinal da minha entrega do meu filho assim como eu te entrego essa aliança eu entrego o meu filho e no mesmo instante o Monsenhor Jonas fazia uma oração aqui pedindo pelos seus filhos senhor cadê os meus filhos manda os meus filhos então no mesmo momento que minha mãe fez a oração entregando para Deus o padre Jonas falou me dá ele aqui e aí é um momento de oração no meu quarto isso foi minha mãe me contou depois né foi que eu já tinha vindo para cá que daí deu ela rezando Deus deu a imagem para ela ela lembrou dela falando isso aí para mim para Deus e então eu fazendo a minha oração joelhei no quarto me lembro foi o último dia que eu bebi assim mas bebi tudo que tinha acho que vazia as fábricas e eu joelhei no quarto né e eu peguei e encendi umas velas eu sempre fui radical assim recendi umas velas botei incenso preparei o ambiente meu hoje eu vou rezar aí acendi as velas lá e comecei a rezar o terço rezei um terço dois terços rezei rosário e aí eu pedi uma palavra para o senhor e aí ele me deu uma palavra de entrega de vocação né foi nossa será que Deus me chama para vocação foi não sei se o senhor quiser eu quero e eu peço que o senhor me liberte desse vício de álcool dessa coisa toda porque eu não quero isso aqui para minha vida mas eu não consigo sozinho eu te entrego a minha vontade para fazer a sua vontade quando como eu disse no começo da do testemunho quando a gente busca a vontade de Deus não tem erro na na real necessidade nossa Deus vai dar né muitas vezes como eu estava fazendo eu estava querendo a minha vontade mas Deus estava respeitando que ele deixa a gente livre mas chegou uma hora que eu fiz a oração direita eu acertei né faleceu cansei chega de lutar eu quero a sua vontade é aqui para sempre o lugar do meu repouso é aqui que habitarei porque eu escolhi abençoarei copiosamente sua substância fartarei de pão seus pobres revestirei de salvação seus sacerdotes e seus fezes lutarão de alegria e farei crescer o poder de Davi e prepararei uma lâmpada para o que me é consagrado cobrirei de confusão seus inimigos em sua fronte porém brilhará o meu diadema e o senhor me deu essa passagem aqui salmo 131 versículos 14 a 18 e depois quando eu entrei na canção nova eu vim saber que essa aqui é uma palavra fundante da canção nova confirmou realmente que aqui era o meu lugar e aí eu não tive dúvida nenhuma de que Deus me chamava eu vim pra cá com alegria com disposição a partir daquele momento realmente Deus quando eu me entreguei na vontade de Deus Deus veio com a força dele e me agraciou eu consegui me libertar desse vício maldito do álcool e não somente do álcool mas o álcool era uma das coisas né tinha tanta coisa que eu estava fazendo torto e o que que eu digo pra você hoje meu irmão você tem alguma coisa na sua vida que você está rezando tem alguém na sua família que você está rezando eu tenho certeza essa é a minha história mas você tem a sua contei aqui muito resumidamente porque o tempinho é pequeno mas eu precisava chegar aqui nesse momento você tem a sua história você tem uma pessoa que você trouxe aqui agora de repente essa pessoa não vai ser um vocacionado como eu mas ela precisa da santidade a canção nova ela é criada é um dom de Deus o padre Jonas nos ensina isso sempre isso faz parte da nossa vida nós estamos aqui para preparar um povo bem disposto que apresse a segunda vinda de Jesus nós estamos aqui porque nós queremos ser santos e nós queremos todo mundo seja santo a missão da canção nova é essa e é possível ser santo você pensa lá em São Benedito Santo Antônio é possível ser santo na sua vida naquilo que você passa hoje e a pessoa que você traz com você hoje de repente é até você que veio com esse monte de vício mas faça essa oração de entrega na vontade de Deus porque assim como o padre Jonas do outro lado estava falando vem meu filho eu tenho certeza de que também existe um caminho para você existe uma vocação Deus tem um plano específico que só você pode realizar assim como só eu posso realizar aqui dentro da canção nova o que eu faço alguém pode vir e fazer a mesma coisa mas do jeito que eu faço ninguém faz porque esse sou eu Deus me fez assim e Deus te devolve agora meu irmão minha irmã com profundidade os seus valores você que pensa que não dá conta que não tem a capacidade Deus te devolve hoje que você saia daqui com essa certeza de que você é amado é amado e você tem um específico a pessoa que você trouxe o seu filho o seu marido tem um caminho e basta que você faça essa oração Senhor que seja feita a sua vontade eu entrego o meu filho eu entrego o meu pai eu entrego o meu irmão minha esposa faça essa oração eu queria que essa música que o Fagner vai cantar agora se você conhece pode cantar junto mas que você viva intensamente no momento que eu estava discernindo a minha vocação eu ajoelhei na capela e fiquei quietinho escutando Jesus falar e Deus me deu a graça de ouvir o padre Jonas cantando bem baixinho vai no refrão Fagner vem me seguir que eu caminho junto com você ao fim depois da caminhada você é feliz se deixa todas as coisas só por mim por mim vem me seguir que o meu caminho é o da porta estreita sim porém ao acabar junto de mim você vai entender porque é bom é bom servir Deus Deus me chamou para seguir uma vocação aqui consagrado dando a minha vida mas Deus te chama hoje também para uma vocação ser santo isso é a primeira coisa seja aqui na comunidade ou fora todos nós somos chamados a ser santos por isso eu convido você a ficar de pé nesse momento e fazer a sua oração ao Senhor a oração que eu fiz aquele dia você vai fazer agora Senhor eu quero ser santo eu quero te seguir eu me entrego a ti Senhor eu entrego a minha vontade a sua vontade eu quero ser santo eu quero ser santa eu quero que o meu filho a minha filha você que traz alguém reze por essa pessoa agora Senhor eu te entrego assim como Elias partilhou Senhor que a mãe dele entregou aquela aliança como um sinal de entrega eu entrego agora Senhor essa pessoa eu vim aqui na canção nova eu estou de casa acompanhando eu entrego agora essa pessoa Senhor eu sei que o Senhor me chama eu ouço a tua voz essa canção assim como Elias partilhou que ele viveu a experiência o Senhor renova essa experiência comigo agora o Senhor renova essa experiência que eu vivi com você agora e ele te chama se for para uma vocação venha sem medo venha sem medo se Deus te chama para vir para a canção nova vem porque nós somos muito felizes é muito bom servir o Senhor mas também na sua vocação dentro de casa você que é pai você que é mãe você que é filho que está aqui um segredo importante viu é o amor que me mudou tá não adianta brigar não minha mãe começou a me amar me abraçar me acolher limpar meu vômito quietinha isso foi transformando meu coração de uma forma então deixa Jesus cantar para você canta Fagner alguém chama vai rezando com essa letra escuta ele me ama e me conduz e me quer feliz ele fala só escuto escuta Deus cantando pra você feche seus olhos sem me seguir e eu caminho junto com você ao fim depois da caminhada você é feliz se deixa todas coisas só por mim por mim vem me seguir e o meu caminho é o da porta estreita sim tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play